A no fundo tá rolando, o som vem empurrando a vira em volta, metalizado, é uma mistura de tubo, violinha amogou, ninguém parava. Eu te chamo de pão, como eu te chamo de pão, como eu te chamo de pão. Para, ó. Saiu? Agora toca mais. Olha o que o seu júnior toca. Eu tô na praça, até todo mundo arrepiado, pedindo o som do vira em volta, metalizado. Tá lá, tia. Capé de capô. Eu vou, eu vou, não, não, não. Tá tudo prontinho, tá? Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Por que que eu fico lá, vai? Não, a pílula não é pronta, agora o cássio vai acabar. Agora eu saí, a pílula vai ficar ao lado, pedindo pra camisar, pro jovem, eu vou dar a tomar. Você prepara uma lavada de especial, né? Que levou na cozinha, né, entendeu? Aí eu fico assim. Mas eu só faço coisa boa, porque não faz naquilo que eu já tava fronhada. O ciume, o ciume, o ciume. O ciume, o ciume. Não, não é fácil, não é só o show Não acabou ainda, não foi? É assim, ó É assim Ele quer baixar a curva Ó, é assim, ó Ó, olha aqui, ó Olha aqui pra mim, ó Ó, ó Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Deixa eu ver